Vamos de bastidor porque praticamente a Janaína já falou tudo já. Uma ala do PL defende que o deputado Yuri do Paredão estava forçando a saída dele da legenda e conseguiu o que queria. No Partido Liberal, segundo fontes com quem eu conversei, a postura do deputado foi vista como provocativa, como um gesto assintoso e que o objetivo do parlamentar era ser exposto mesmo e levar o mandato. O partido também avaliou que não poderiam ser relevadas as várias demonstrações de descumprimento de preceitos da sigla, conforme a Janaína já tinha feito a leitura aqui.